Hoje é comemorado o Dia Internacional do Café. Ô Pathy, você se deu bem hoje, hein? Foi tomar um cafezinho aí também, né? Mano, o meu dia só começa depois de um cafezinho. Eu já tomei antes de sair da TV e agora aqui, ó, tô bem acompanhada novamente porque... Não dá pra dispensar, né? No Dia Internacional do Café a gente veio pra uma padaria pra tomar um cafezinho e, claro, conversar com clientes também. Tô aqui com o Eduardo. Eduardo, pra você é assim também? O dia só começa depois do cafezinho? Ah, é assim, né? A gente tem que sempre passar aqui na Delicato, tomar um cafezinho logo cedo pra acordar e pra ter um dia melhor. Agora, que jeito que você gosta? Eu gosto do café expresso, põe um pouquinho de adoçante, o açúcar às vezes, né? E bem forte, é bom pra acordar bem. Já dá aquela disposição? Sim, a gente fica bem pro dia inteiro, né? Tô ligado. E vários no dia ou não segurar onda um pouquinho? Não, é um pouquinho ácido, né? A gente tem que tomar um pouquinho mais com parcimônia. Um equilíbrio, muito obrigada. Um bom dia, um bom cafezinho pra você, Manu. E a gente vai dar um giro por aqui porque, olha só, essa mesa, cafezinho vale também com acompanhamento. Pode ser puro, né? Pra dar aquela energia pro dia ou muito bem acompanhado. Café combina com pão de queijo, com enroladinho de queijo, com pão, com bolinho, com tudo, né, Cecília? Bom dia, bom dia a todos. É, realmente, não se começa um dia não tomando um cafezinho, né? E a preferência dos clientes? Eu tô vendo, né, a gente fez um giro aqui pela padaria, todo mundo tem um cafezinho ali na mesa. Difícil alguém que entra e não tome um cafezinho? Isso, o primeiro que sai aqui na padaria é o cafezinho, né? Quentinho. Tem pessoal, tem pessoal, cliente que passa aqui e fala, vou vir aqui só tomar um cafezinho. E tem várias opções, né? Qual que é o preferido? É o cafezinho coado mesmo, tradicional. E o pessoal, muita gente tá nessa onda do café sem açúcar, né? Realmente muita gente aderindo? Aderiu. Aqui nós temos as duas opções, o com açúcar e o sem açúcar. Olha só, a gente tem aqui o café tradicional, tem também o café expresso. O cappuccino, que eu confesso, é o meu preferido. Olha que bonito, aquela cremosidade, né? Agora, ultimamente, o café andou mais salgadinho, né? O preço deu uma elevada, isso não espantou os clientes. Não, graças a Deus. Mesmo que esse preço aí, que a gente sabe que tá fora da curva, né? Mas os clientes gostam e não deixa de faltar o cafezinho na padaria. Manuela, eu sei que você também adora um cafezinho. Eu vou provar o meu cappuccino, já provei o meu expresso ali. Pra dar o meu aval aqui, ó. Daquele que deixa até o bigodinho, mano, pra acompanhar com o enroladinho de queijo maravilhoso. Hoje o Dia Internacional do Café, pra quem tá chegando, tem o Dia Nacional, que é lá em maio. E hoje é o Dia Internacional, porque é um gosto mundialmente conhecido. O mundo inteiro gosta de um cafezinho. E nós, brasileiros, somos grandes produtores de café. Goiás também tem muito a comemorar, com o safra crescendo a cada ano. E claro, mano, a gente não podia deixar passar batida essa data. Cecília, muito obrigada por nos receber aqui, né? A gente vê que é um gosto realmente mundial, mano. Eu vou continuar aqui tomando o meu cafezinho. Você viu que tem pra todos os gostos. Vou provar cada um. E claro, vou aqui, ó, me deliciar também com esse enroladinho de queijo. E aí, mano, se quiser, leva um pra você mais tarde, tá bom? Eu vou continuar aqui, mano. Obrigada, Paty, obrigada, Cecília. Que delícia, né, gente? Meu café já tá aqui, ó. Há quem diga, né, e dá conta de fechar, há quem diga que eu não tomo não. Mas dá pra ver? Cadê? É porque eu já tomei um tanto. Olha lá, ó. Tá lá, ó. É porque senão esfria, entendeu? Tem que ser mais rápido, porque senão esfria aqui nesse ar-condicionado do estúdio. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, entendeu? Mas tem que ser o cafezinho. E pra mim, ó, eu sou doceira, sou louca num doce, num chocolate, mas o café tem que ser sem açúcar. Tem gente que fala que de amargo já basta a vida, mas pra mim o cafezinho sem açúcar é sensacional, tá bom?